Eu sempre disse que o problema do Bolsonaro não era um problema de impeachment, era um problema de interdição. E é, efetivamente, alguém que vem ao longo do tempo numa situação continuada de quebra de decoro, desde as ofensas das jornalistas, da Patrícia, depois a Lúcia Magalhães, a Vera, depois mostrar a banana para os jornalistas, agredir jornalistas com considerações de baixo nível, ir às manifestações do dia 15 de março, fazer campanha contra o isolamento, contra aquilo que é a determinação dos órgãos sanitários, da Organização Mundial da Saúde, do próprio Ministério da Saúde. Parece que ele tem inveja do vírus. Eu não quero que o vírus tome conta dos meios de comunicação. eu vou tomar à frente e você é a notícia. E ele tem sido a notícia. Apesar do vírus, ele tem sido a notícia. E agora ele foi um ato de apoio à ditadura e à intervenção militar. Então, o leque de motivos para a propositura de impeachment é imenso. É uma falta de decoro contínua. É como um sujeito que é embriagado, que tem embriaguez, cada dia ele vai aumentando um pouco a dosagem de álcool por litro de sangue. Até o dia que ele cai no meio do salão. O Bolsonaro já está caindo no meio do salão. O problema todo é um problema político, não um problema jurídico, um problema de caracterização do crime de responsabilidade. e a apuração dos crimes que foram revelados pelo ministro Moro. E o ministro Moro não requereu qualquer inquérito contra ele. Não existe denunciação caluniosa. Isso é um absurdo técnico penal. Denunciação caluniosa é o uso da justiça para ir contra um inocente. O Moro fez uma declaração justificando a sua saída. E lá ele mostra esse diálogo em que o presidente quer interferir, sim, na Polícia Federal. É uma violação de uma tarefa do poder judiciário, porque a Polícia Federal, quando faz inquérito, é polícia judiciária. Ela está respondendo ao Ministério Público e ao Supremo Tribunal Federal, nesse caso, que é quem determinou a instauração desse inquérito. Então, há motivos aí para ele, eventualmente, ser denunciado. Ser denunciado por advocacia administrativa, ser denunciado, eventualmente, se era algo organizado por obstrução de justiça, e caminhar para um pedido de autorização do processo junto à Câmara dos Deputados. Teria um outro terceiro caminho, que seria o Ministério Público, mas ele não faria. pedir, com base no Código de Processo Civil, interdição, porque basta ouvir o pronunciamento de sexta-feira do Bolsonaro para se desconfiar de que se trata de alguém que não está muito dono das suas próprias capacidades mentais. Então, ele é, a meu ver, um paranoide, narcisista, perigoso, porque só olha o seu interesse que levam a justificar, seja um impeachment, um crime de responsabilidade, ou um crime comum. Os processos de impeachment, obviamente, além desse ritual jurídico, eles são essencialmente políticos. Então, essa condução demanda muita articulação, demanda presença física, o que, nesse momento, é impossível. Então, talvez eu não tenha perguntado exatamente como eu deveria ter perguntado. Então, se esse rumo de que o start é dado pelo Supremo para que se ganhe tempo para permitir conversas e articulações políticas que são fundamentais para o processo de impeachment prosperar ou não, se esse é o entendimento que o senhor pensa que seja mais recomendável agora. O que há é o seguinte. Havendo uma propositura de ação penal pela Procuradoria junto ao Supremo, se retira um pouco o caráter político da medida apresentada. deixa de ser uma medida de impeachment apresentada por cidadãos, deputados, por uma Joyce Royce, um movimento MBL, deputados do PDT, porque é uma ação tecnicamente apresentada como enquadramento em crime proposto pelo Procurador-Geral, que enfraquece isso. Mas vai ter um debate político igual, porque, da mesma forma, a autorização para o processo perante o Supremo vai depender de uma votação de dois terços da Câmara dos Deputados. E só depois da votação por dois terços da Câmara dos Deputados é que o presidente é afastado por 180 dias, prazo durante o qual o processo deve se findar. Então, veja que não é fácil também, é um caminho também muito duro. E ainda por cima, ainda tem o seguinte, como eu disse, tem a investigação a ser feita, depois da investigação é proposta a ação penal, e daí que vai pro Congresso, pro Congresso decidir, que também não é tão rápido como se imagina a votação na Câmara dos Deputados. É mais rápido do que um impeachment, ou tramitação na Câmara, mas também vai exigir dois terços. E é bem complicado.